Fala refrigerista, como é que vai essa força? Tudo bem? Se você é novo na profissão de técnico de ar-condicionado e nunca passou por esse problema, pode ter certeza que um dia desses um cliente vai te ligar e dizer que desligou a evaporadora no controle remoto, mas o compressor continuou funcionando. E se a pessoa não perceber isso, de repente, se a condensadora pode estar distante e ele não perceber que o compressor continuou a funcionar, vai criar uma bola de gelo tão grande aqui que às vezes costuma até estourar a carenagem da evaporadora, se não perceber logo. Só desliga com o disjuntor, através do disjuntor. Esse tipo de defeito tem a ver com relé colado. Se você não sabe o que é isso, se você quer se precaver para quando um dia isso acontecer, você saber o que falar para o seu cliente, para você já saber do que se trata, então esse vídeo é especialmente para você. Vou compartilhar contigo uma das videoaulas que eu gravei para os meus alunos. Vou estar compartilhando gratuitamente com você para agregar cada vez mais valor ao seu conhecimento. Vem de qualquer forma, se você não quer viver só de dicas e macetes, se você quer se profissionalizar em instalação e manutenção de ar-condicionado, split, highwall, inverter, cassete, piso teto, comandos elétricos para ar-condicionado, o módulo completar sobre máquinas inverter, absolutamente, somente tudo sobre ar-condicionado inverter, evaporador e suas placas, condensador e suas placas, motor BLDC, compressor de corrente contínua. Primeiro link aqui na descrição do vídeo. Corre lá que as inscrições de 2021 estão abertas. Beleza? Dito isso, bora para a bancada fazer a diferença. Então, pessoal, para a gente entender melhor o funcionamento, eu soldei aqui na nossa placa de estudo dois fios, está vendo? Esse aqui é o circuito de corrente contínua, que alimenta a bobina do relé de contato, fazendo com que ele atraque e assim ele possa energizar o compressor. A gente vai estar vendo isso aí na real, na bancada, tá bom? Então, eu soldei esses dois fios aqui no positivo e no negativo da alimentação da bobina para que a gente possa fazer o monitoramento, a medição dessa tensão e em que momento ela pode ser detectada. Então, vamos entender a experiência dessa videoaula, tá? Aqui eu tenho um compressor, um compressor rotativo com a potência de 12.000 BTUs. Então, vamos lá. Aqui está o nosso contator, ele não é exatamente o foco dessa experiência, mas ele está fazendo parte desse circuito. Está sendo alimentado por aquela tomada 220. Estou alimentando o meu contator, o contator está alimentando a borneira que dá interligação à nossa placa. A nossa placa aqui, essa placa aqui é uma on-off de uma Eugin de 12.000 BTUs. Esse multímetro azul, ele está monitorando a tensão que está indo para a turbina da nossa evaporadora. Esse multímetro aqui, laranja, ele vai estar monitorando o nosso circuito de alimentação da bobina do relé de potência. Esse circuito, ele é corrente contínua. Observem que está configurado aqui, em corrente contínua, 20 volts. Aqui está configurado em corrente alternada, coloquei aqui em 600 volts, poderia ser menos. Observem que o compressor já partiu. Olha a corrente dele. Observem a potência quando eu fecho, o que acontece. A nossa turbina está funcionando. Observem o circuito alimentador do nosso relé em 13.2 volts. E nesse exato momento, a nossa turbina está sendo alimentada com 49 volts, corrente alternada. Bom, agora pessoal, eu irei mostrar para vocês o comportamento das tensões ali, tanto da corrente contínua, do circuito alimentador da bobina, quanto a alimentação da turbina, para vocês observarem o que acontece. Eu estou simulando um defeito de contato colado no nosso relé de potência. Vamos ver. Observem que a turbina já partiu. Aquela mesma característica que eu já falei no início sobre a tensão variável, que não é foco dessa videoaula. Observem que o relé está atracado. Propositalmente, o compressor está desligado, faz parte da simulação. Agora eu vou estar liberando a tensão para o compressor e vou estar desligando a evaporadora para a gente ver o que vai acontecer. Bom, agora já com o compressor funcionando, eu vou estar simulando o que a evaporadora desligou para a gente acompanhar o comportamento ali da tensão. Observem que o circuito que alimenta a bobina do nosso relé já desligou. A turbina ainda está funcionando, mas ela vai desligar já já também. E escutem que o compressor ainda está funcionando. A turbina desligou, mas o nosso compressor... O nosso compressor não obedeceu ao comando de desligamento. O que significa que o relé está com problema. O contato dele internamente está colado. Quando isso acontece, ele só desliga se desligar o disjuntor. Quando isso acontece, como vocês já perceberam aqui, é possível fazer esse teste diretamente no circuito alimentador de corrente contínua. observando que o relé está sendo alimentado e depois corta a alimentação dele. E o sinal que esse problema é relé com contatos colados, é que o compressor continua sendo energizado. A evaporadora desligou e o compressor continua funcionando. Aqui nesse dois borne vai ter 220. Aí já é um sinal claro que o relé de potência está com os contatos colados. E aí pessoal, só para vocês entenderem a lógica que foi que eu fiz para simular os contatos colados. Olha só o que eu fiz. Eu soldei aqui um jumper, um pedaço de fio, né? Porque esse borne aqui, que está sozinho, com esse daqui, eles são esses dois aqui, do relé. Esse daqui, ó. Lá embaixo são os dois separados. Então eu juntei os dois, né? Curto-circuitei. Como é a mesma fase, simplesmente a fase chega e já vai voltando direto. Seria a mesma coisa de que ele tivesse com os contatos colados, entendeu? E aí